Olá, minha linda! Eu sou Marilda Toledo e vim finalizar esse projeto que ontem, durante a live, eu não finalizei. Bom, com o estêncil, o mesmo estêncil que eu já tinha estampado ali o Feliz Natal, eu venho, coloco ele em cima e depois eu puxo um pouquinho pra mim e um pouquinho pra direita, pra deixar fora. Olha, eu quero fazer uma sombra. Com o vermelho vivo e o branco metálico, pincel pituá, número 6, eu estou fazendo, batendo aqui, porque eu quero dar esse tom de vermelho para a minha frase. Essa parte tinha ficado mais clarinha, mais azul, e aí eu resolvi colocar o vermelho pra destacar mais o desejo de Feliz Natal. Olha, que lindo que ficou! Agora, aqui no sino, eu vou colocar a luz parada, que quando a gente está pintando e está molhado, não tem como fazer isso. Ou até tem, mas não fica prático. Então, é melhor esperar secar, já defini onde são as claridades, deixei mais claro. E agora, eu vou trabalhar com o branco parado, determinando onde eu vou colocar. Eu vi aqui um outro ponto pra arrumar, que é a parte do badalo ali, que não ficou certinha. Então, eu ajeitei pelo meu pincel, vou riscar aqui, porque eu vou repintar essa parte. E depois eu vou fazer isso. Então, agora eu vou pegar o branco, pincel 454, e vou colocar ele bem cheinho de tinta, e vou marcar a luz parada. Então, eu faço a marcação e eu desmancho um pouquinho, na parte da claridade que eu já tinha deixado. É importante colocar o branco e desmanchar um pouquinho, embaçar um pouquinho. E depois, você vem com mais um pontinho de branco, bem no centro do que você fez, e coloca o ponto parado mesmo, aquele ponto branco, tá bom? Mas, pra esse, eu vou colocar aqui em todos os lugares que eu vejo que precisa aqui no cinto. Tá bom? E depois, eu vou colocar aqui no cinto. E depois, eu vou colocar aqui no cinto. E depois, eu vou colocar aqui no cinto. Agora, eu vou arrumar aqui a parte do badalo, que tinha ficado torta, né? Vou arrumar e vou dar uns retoques também no branco. Então, aqui no badalo, estou usando o terra de siena, pode ser o amarelo ocre também, com o marrom e o sépia. E um pouquinho de claridade. Agora, ficou certo. Vou pegar o branco e agora, olha, eu venho colocando aquele pontinho de branco mesmo na parte ali que precisa. E vamos começar no laço. Então, do mesmo jeito que eu fiz no sino, coloco o branco, dou uma desmanchada, a gente faz um embaçado. Coloca o branco puro e desmancha ele na parte que vai ficar os pontos de luz bem realçando. Então, isso você vai fazendo com calma. Aqui meu vídeo tá mais rapidinho, né? Porque senão ia ficar muito longo. Mas você vai fazer isso com bastante cuidado e bastante calma. Menos é mais. Então, vai colocando aos poucos. Se você faz muito e depois fica errado, aí você é mais difícil de arrumar. Então, vai colocando os pontos de luz e depois você volta fazendo cada detalhe aos poucos, tá bom? Fala aí, minha linda. Coloque nos comentários o que você está achando. O que você acha dessa luz parada? Você acha que faz toda a diferença aqui nos projetos? Me conte e me fale. Você tem dificuldades? Quais são as dificuldades? Gostaria muito de saber. E aproveitando esse bate-papo, conta pra mim nos comentários o que você gostaria de aprender de verdade, você que é apaixonada por pintura. Qual é o seu sonho de realização? Qual, assim, qual o seu desejo? O que você mais gostaria de aprender na pintura em tecido? Conta pra mim. Gostaria muito de saber. Finalizei essa parte, olha, tô reforçando o branco, mas vou pegar o pincel 421, número 4, e fazer as partes que são mais fininhas, que só dá aquele brilhozinho parado, que faz... Olha, fica maravilhoso, né? Quanto mais a gente vai colocando aqui, a gente vai trabalhando e vendo a diferença. Quando você finalizar um projeto, você precisa olhar atentamente pra ele, pra saber qual o acabamento que você vai fazer pra deixar ele ainda mais maravilhoso, mais encantador para o seu cliente, para o seu presenteado ficar apaixonado pela sua pintura e querer mais, querer mais dos seus projetos. Essa claridade eu faço também nas cerejinhas, onde tem ponto de luz eu posso fazer, tá bom? Olha, vou fazer aqui na cerejinha. Já estava marcado, mais embaçadinho, mas agora eu venho colocando puro branco nos caules. Então, isso faz a diferença quando você está pintando um projeto e finalizando, tá bom? Volto no sino, olha, coloco alguns pontinhos bem fininho. Lindo, não é mesmo? Aqui eu peguei o estêncil da Gatas Arteiras, a referência dele é o NA1002. Eu vou colocar o link pra você adquirir no meu store, tá bom? Você vai... Eu vou bater aqui, olha, com o prata metálico e o amarelo ocre ou terra de cena natural. E quando secar, eu vou colocar o brilho por cima. Essa estampa é docino, então o brilho docino tem que passar por cima dessa estampa. Olha que delicado. Eu vou colocar aqui na descrição também o link Gatas Arteiras, tá? Então, lembrando que eu tenho que voltar aqui depois e colocar o brilho parado passando por cima desse detalhe do estêncil, tá? Então, aqui, olha, eu vou observando tudo. Por exemplo, eu vou fazer outras gotinhas nessas folhas, porque eu fiz em uma. Então, eu vou fazer em outras folhas também. E também, eu vou dar um realce para a nervura. Onde ficou claro, eu vou colocar mais escuro. Onde precisa da claridade, eu vou clarear, tá bom? Tá bom? Minha linda, olha, por exemplo, essa folha ficou muito clara em relação às outras. Então, eu vou pegar o sépia com o verde oliva e vou escurecer em alguns pontos para ela ficar mais destacada. Então, essa é a função de voltar no seu trabalho depois de seco e acrescentar elementos que deixem mais valorizado ainda o seu trabalho, tá bom? Minha linda, agora eu vou pegar o branco e voltar aqui no sino, passando na parte que eu fiz o estêncil, aquela estampa no estêncil. Viu que legal? E aí, gostou? Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e contar o que você gostaria de ver aqui no canal. E nas minhas redes sociais. E minha linda, outra coisa, leia a legenda, viu? A legenda é super importante. Leia porque tem muitas informações que, às vezes, você perde porque você não leu. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e seja a luz por onde passar.